Olá, Prechoqueiros! Está começando a segunda parte da nossa entrevista com o nosso fundador Ben Lorta. Então, agora a gente tem uma pergunta que é um modelo que foi muito conhecido pela Prechoque na década de 90, foi a HR-70, uma suspensão hidráulica. E como que era essa suspensão? Bem, mais uma vez, todo o projeto foi feito pelo Mauro. E a gente ia dando resposta ao que o mercado pedia. E mercado sempre que é novidade. Novidade e mais tecnologia. Novidade e mais tecnologia. Aí, nós sentimos que o mercado estava pedindo, até a HR-70, as suspensões só tinham uma forma de você regular, que era com a pressão de ar. Então, colocava mais pressão, ela ficava mais dura, o cara era mais pesado, ou queria mais dura, e pressão um pouco menor, ficava mais macia, para uma pessoa com menor peso. Mas o pessoal queria ter a opção de regular a suspensão. Aí, o Mauro projetou esse sistema, que dava, fazia regulagem na suspensão. Então, você poderia deixar, com uma mesma pressão de ar, deixar ela mais macia, ou mais dura, né? Mais forte. E aí, surgiu a HR-70, que o HR era de hidráulica, o R era de regulagem, e o 70 era o curso. Que o nosso curso maior das suspensões, nessa época, era de 70 milímetros, para a corescalte. É, até um fato hoje, né? O cross-country gira em torno de 100 milímetros hoje. Naquela época, começou com 50, né? Hoje, outras modalidades usam 120, tipo, Enduro. Aí, Downhill, cada vez vai subindo, né? Mas, naquela época, cross-country, Downhill, usava todos os cursos muito pequenos, né? Nós começamos a mudar com 50, mas as suspensões que tinham aí, tinham até de 20, 30 milímetros. Sim, é, então. Rodou muito, né? Essa história, né? De suspensão, mas é muito bacana, né? Pensar que uma suspensão naquela época, que o pessoal queria tanto, tinha 70 milímetros, né? E essa suspensão, gente, foi usada pelo Marcio Raveli, né? Um nome importantíssimo, um mountain bike nacional. Na época, campeão brasileiro, multicampeão. E ele tava na equipe Calói e usava uma suspensão pro choque, a HR-70 amarela. E a Calói também fez bastante parte da nossa história, né? Lá no Estuzinho, né? O projeto, né? Começou por conta de uma ideia que a Calói tinha de desenvolver um produto. Mas, posteriormente, também fez parte da nossa história, né? Como que foi essa parceria com a Calói? Bem, o Marcio Raveli era e ainda é um ícone do mountain bike nacional, né? E ele era o principal atleta do mountain bike da Calói. E, nessa época, a Calói colocava nas bikes dela uma suspensão, que era um projeto chinês, que tinha muitos problemas e o pessoal da Calói, a engenharia, não conhecia nada de suspensão. Então, eles ficaram sabendo. Tem uns engenheiros lá em São José dos Cantos, que os caras fazem suspensão de bicicleta, parece que o produto deles é bom, tá pegando o nome aí, nos chamaram lá pra que a gente contasse a nossa história. Nós fomos, fizemos uma apresentação da Prochoque, quem nós éramos, de onde nós viemos, o que a gente tava fazendo. Ok, viemos embora. Tempo depois, eles nos chamaram e falaram, olha, vocês vieram aqui, gostamos de vocês. Então, o negócio é isso. Nós temos um projeto aqui, esse produto que a gente faz, tá cheio de problemas, e nós não sabemos resolver os problemas, e gostaríamos que vocês resolvessem os problemas pra gente e passassem a fabricar. Ok. Uma vez feito isso, nós estudamos a suspensão e verificamos. A suspensão, realmente, esses problemas são difíceis de solucionar. No projeto, nós gostaríamos de propor a vocês uma suspensão nossa, que nós fazemos o projeto e entregamos. Fizemos o projeto, eles toparam, gostaram do protótipo, e a partir daí nós começamos a fornecer suspensão pra eles. Como a Calóia passou a ter, a usar suspensão Prochoque, nós fizemos uma suspensão específica pra Calóia. Foi a primeira suspensão de elastômero. Não tinha hidrado, não era mais ar e óleo. Somente elastômero. Aí, o pessoal lá de marco falou, nossa equipe tem que usar a suspensão de que a gente usa. Então, tem que usar a suspensão Prochoque. E aí que passamos um modelo, que era o nosso top HR-70, para a equipe Calóia. Foi quando o Márcio Raveli começou a utilizar, e ele foi campeão brasileiro com uma suspensão HR-70. É, legal. O Márcio também vai participar aqui da série de 25 anos, a gente gravou um vídeo com ele. Vai ser bem emocionante ele contando também essa história dele, no mountain bike dele com a Prochoque. As suspensões, até o ano de 2004, era feita com um cilindro de alumínio, que era usinado aqui na empresa. E, como você falou, o mercado demanda de mais tecnologia. E, nessa época, já estavam surgindo suspensões, monobloco e migra de magnésio, e a gente também estava desenvolvendo. Como que foi, atrás de um fornecedor, para trocar toda a carcaça ali da suspensão, para que fosse feito um monobloco e migra de magnésio? Isso é um desenvolvimento longo, porque nós saímos de uma suspensão, a primeira tinha sete partes, e todas em alumínio, algumas partes usinadas, outras partes injetadas em alumínio, mas todas em alumínio. E o mercado estava caminhando para uma peça só, que nós demos o nome aqui de monobloco, uma peça só no início em alumínio, e depois migrou para o magnésio, que a densidade, o peso do magnésio, é menor do que o alumínio. E suspensão de bicicleta é que nem peça de avião. Todas as partes de bike são que nem partes de avião. Tem uma obsessão por diminuir o peso, diminuir o peso. Bem, nós não tínhamos conhecimento da tecnologia de magnésio, fomos estudar, estudamos conhecimento, verificamos qual era a liga ideal e tinha que desenvolver quem fornecesse. As peças de suspensão importadas, os monoblocos de magnésio, eram todos feitos na China. Nós descobrimos que no Brasil, uma empresa do norte de Minas Gerais tinha um processo verticalizado de produção de magnésio, que eu saiba, é a única no mundo que tem isso. Ela tira o magnésio da terra e te entrega a peça acabada. Então, isso foi uma bênção que caiu do céu para nós. Nós fomos até essa empresa, contatamos o pessoal e, nesse momento, nós conversamos com uma pessoa que era um assessor do presidente e ele falou, rapaz, nós estamos justamente tentando criar novos nichos. Então, um dos nichos que a gente gostaria de entrar era bicicleta. Então, vocês caíram do céu aqui para nós. E partimos a fazer, fizemos uma ferramenta, tem todo um trabalho, tinha que fazer o desenho. Todo esse trabalho nós fizemos interno e algumas coisas, nós pegamos algumas tecnologias externas, desenvolvemos a ferramenta, mandamos para eles, eles injetaram as peças e, a partir daí, passou todo o passado, colocamos para trás tudo que era de alumínio e passou a ser 100% monoclonal. É, e isso, né, essa empresa é a segunda maior de injeção do mundo, né, a gente estava conversando com eles esses dias porque, assim, desde então, eles são nossos fornecedores, né, então passou pela, acho, 28, né, que foi o início da linha Ultra, depois quando virou 32 e os nossos futuros, se Deus quiser, vai ser também, né, feito com o pessoal lá da RIMA. E a gente, no ano de 2009, a gente recebeu um prêmio muito importante e que até então inédito para o setor de duas rodas foi o prêmio CNI. Como que foi receber esse prêmio? Nossa! Foi um prêmio fantástico, foi um momento, assim, ímpar para nós, para todos. Vamos falar, assim, esse prêmio CNI da Confederação Nacional das Indústrias, que é o órgão, que é o guarda-chuva de todas as federações de indústria do Brasil, então, a Fiesp está ali ligada, a Fiesp, a Federação do Rio Grande do Sul, todas as federações estão ligadas no guarda-chuva, que é a CNI. Esse prêmio é considerado, escutei isso várias vezes na Fiesp e em outros locais, que é o Oscar da Indústria. Então, nós tínhamos todo esse projeto, tudo feito aqui, toda essa tecnologia desenvolvida, e nós resolvemos, vamos concorrer a esse prêmio? Quem sabe a gente ganhe alguma coisa ali. Preparamos e entramos, apresentamos o projeto, esse prêmio, ele é feito em duas etapas. Primeiro, estadual. Então, nós apresentamos ao projeto e concorrendo ao prêmio estadual. E fomos agraciados com... E fomos agraciados com o primeiro lugar do estado de São Paulo, com o projeto da suspensão. O projeto que nós colocamos foi o sistema Dual Air. Aí, os três primeiros lugares de cada estado vão para Brasília, onde tem a premiação nacional. Sim. E fomos para lá e... Novamente, fomos agraciados com o primeiro lugar em inovação, tecnologia e inovação na pequena indústria. Sim. Então, isso realmente foi... Nós ganhamos, como a gente conhece, o Oscar da inovação da indústria como pequena empresa. E foi um... Um orgulho total para todos nós. Sim. Com certeza, é um marco bem importante que na Prochoca a gente sempre, né, fala muito do prêmio. O prêmio fica aqui. Quando a gente tiver um tour da empresa, vocês vão ver onde que ele fica, mas é um lugar, assim, quando você chega no escritório, você dá de cara com o prêmio, né? E, realmente, assim, é muito importante. E o Breno, né, ele esteve com a gente aqui na Prochoca até o início de 2017, como eu falei, né? Agora ele já está aposentado e a gente estava conversando aí um pouquinho antes e a gente chegou, né? Que, assim, quais foram os ensinamentos que você teve com a Prochoca ao longo desses 24 anos, né? Olha, minha vida, eu tive N ensinamentos e aprendo até hoje. A vida é assim, a gente está sempre aprendendo. e na Prochoca eu diria que foram N ensinamentos, né? De todas as as gamas e em todas as áreas e tudo, mas o que mais me chama a atenção que foi, digamos assim, não o maior, mas o que mais provocou melhorias no Breno foi no relacionamento com pessoas. eu sempre tive eu sempre tive muita dificuldade no relacionamento com pessoas e aqui eu aprendi muito, muito a me relacionar com as pessoas de todas as as culturas, brasileiros, não brasileiros, pessoas de São José, pessoas mais simples ou pessoas mais privilegiadas financeiramente e então esse eu diria que foi o maior, o mais importante ensinamento que eu tive de vida foi no meu tratar com o próximo. Sim, isso é bem importante mesmo assim, uma das coisas que a gente tem discutido aqui muito durante esse último ano, que a Prochoque ela é feita de pessoas e a gente, é uma empresa assim, de um porte pequeno, a gente fala aqui de uma EPP, mas a gente tem pessoas muito boas em todas as áreas e todo mundo se ajuda e quando a gente sai para o evento também fala o grupo, o grupo Prochoque, a pessoa, o pessoal está sempre muito unido, então assim, a Prochoque é feita de pessoas, Exato, eu tenho um fato que aconteceu, N fatos aconteceram marcado, mas um fato que é muito marcante desse, das pessoas da Prochoque, uma vez nós tínhamos terminado uma feira de bike e estávamos ali sentados, domingo, no final do dia, cansado, todo mundo cansado, sentado ali, íamos desmontar os estandes e sentou um cliente nosso do meu lado e eu estava olhando para o estande, aquele negócio todo, sentado no chão e ele chegou e falou assim, Breno, eu acompanho vocês há vários anos, não só como cliente, mas como um amigo de vocês, um parceiro e eu observo em vocês uma coisa que eu não observo em nenhuma outra empresa, o que é? Vocês são diferentes. vocês têm, as pessoas que trabalham na Prochó são diferentes, todos vocês têm uma motivação, um ânimo, uma efusividade, esse negócio, por que isso? não sei, aqui o que a gente procura é que todo mundo dê o melhor de você e nós sempre tivemos uma coisa que eu tinha da Embraer, que a gente tinha muito isso lá, o pessoal da engenharia, nós aqui somos uma família, na Prochó nós somos uma família e eu acho que é isso que você observa. Sim, sim. É, galera, é isso aí, eu acho que deu pra vocês saberem um pouquinho do início da história da Prochó de todo esse movimento da década de 90, o início do mountain bike, então a Prochó passa por essa história da transformação do mountain bike brasileiro, eu espero que vocês tenham gostado, tem muito mais vídeo vindo por aí, só foram os três primeiros, até o dia 3 de julho tem bastante coisa pra vocês conferirem. Até o próximo vídeo, valeu! Obrigado, pessoal, me perdoem pelos meus momentos de emoção, mas Prochó eu costumo falar que eu tenho cinco filhos, quatro seres humanos e a Prochó Muito bom! Valeu, Breno!